Olá, amiga e colega do campo! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Ouro Fino em Cast, o podcast da Ouro Fino Saúde Animal. Eu sou a Bruna, especialista técnica da Ouro Fino, e recebo aqui hoje o nosso super convidado Igor Mota, nosso especialista de reprodução animal aqui da Ouro Fino também. Igão, obrigada aí por mais um Ouro Fino em Cast com a gente, é sempre muito bacana quando você vem, porque reprodução sempre movimenta o podcast. Olá Bruna, olá a todos os ouvintes, obrigado pelo convite, para mim é sempre uma satisfação podendo estar fazendo esse bate-papo com vocês, e realmente, a reprodução é muito dinâmica, então tem vários estudos saindo aí em todo momento, então é importante a gente estar atualizando o pessoal. Show de bola! Bom, como você mesmo já falou, a reprodução é muito técnica, né Igão? Ela tem os seus desafios, ela tem protocolos muito distintos, claro que a gente precisa se atentar em alguns pontos muito importantes, como o score de condição corporal dos animais, se a vaca está gorda, se a vaca está magra, isso interfere diretamente na resposta daquele protocolo. Claro que a gente tem vários fatores, o fator inseminador, o fator touro, mas a gente tem aí alguns protocolos para a gente trabalhar, alguns diferenciais para a gente trabalhar. Eu estava lendo aqui sobre os protocolos da Ouro Fino e eu me deparei com o protocolo ouro. Fala um pouquinho para a gente, fala um pouquinho dessas alternativas para a gente otimizar a reprodução dos animais. Excelente, Bruna, excelente, né? Então, igual você comentou, a reprodução são vários os fatores que afetam, né? Então, a gente sempre pensa qual que é o melhor protocolo, né? Se a gente for pensar em protocolo, tem várias opções, mas o protocolo ouro é o protocolo que mais se assemelha à fisiologia da fêmea, então, por isso que a gente consegue obter ótimos resultados, né? Porque, né? Só para a gente explicar um pouco o que seria o protocolo ouro. Protocolo que se assemelha realmente à fisiologia dessa fêmea, consequentemente, a gente consegue ter melhores resultados. Então, ele consiste na aplicação do sincrogesto injetável, na dose de 1 ml, 10 dias antes de começar o protocolo, com o objetivo de preparar essa vaca. Então, essa vaca, ela vai entrar no protocolo com a chance de responder melhor a esse protocolo. Então, uma estratégia aí que já está consolidada no mercado, com mais de 5 anos de estudo, são mais de 10 mil vacas avaliadas, e a gente tendo um incremento aí variando de 7, 8, até mesmo chegando a 15 pontos percentuais a mais de prenhês, quando a gente faz a pré-sincronização nessas vacas, quando comparado ao grupo controle. Principalmente, se a gente está falando aí em primíparas, em secundíparas, que são aqueles animais que a gente tem o maior desafio dentro das fazendas. Ah, Igor, mas poderia fazer em multípara também? Sim, é uma estratégia que também é recomendada para fazer em multípara, só que em multíparas o incremento que ela traz acaba sendo um pouco menor. Menor quanto? Vai ficar na casa dos 5, 7 pontos percentuais. Então, ainda assim, é muita coisa. Nossa, Igor, mas você falando de 15%, isso é muito expressivo, se a gente pensar que uma média aí da taxa de concepção, a taxa de prenhês de uma fazenda não é muito alta, né? É um incremento bastante significativo. Exatamente, Bruna, exatamente. Igual a gente sempre brinca, né? A gente briga para conseguir ali 2, 3 pontos percentuais. Então, se eu estou falando de 15 pontos percentuais, é muita coisa. Realmente, assim, é um manejo fantástico, é uma estratégia que eu já considero como fazendo parte dos protocolos. Eu não vejo mais vacas de corte ou até mesmo vacas de leite sendo submetidas ao protocolo sem o protocolo de pré-sincronização. Então, esse acaba sendo... Então, minha pergunta agora, que eu ia perguntar se ele era feito para todas as categorias e qualquer sistema de produção. Você falou, então, tanto as vacas de corte quanto as vacas de leite serão beneficiadas por uma pré-sincronização. Exatamente, Bruna. O objetivo delas acaba sendo diferente quando a gente pensa na vaca de corte para a vaca de leite, né? A vaca de corte, conforme a gente já comentou em alguns podcasts anteriores, né? O grande problema dela é o anestro pós-parto. Então, ela entra em dormência reprodutiva por conta da falha nutricional e também por conta da presença do bezerro. E aí, quando a gente faz um protocolo de ATF, uma das vantagens é justamente a gente dar a chance para essa fêmea que está com a reprodução ali dormindo de voltar a ciclar e ser inseminada em tempo fixo. Quando a gente pensa na pré-sincronização na vaca de leite, a gente acaba tendo um outro objetivo. Porque a vaca de leite, ela tem uma boa pulsatilidade de LH, né? Então, logo no pós-parto ali, com 21 dias pós-parto, por exemplo, a gente já tem a maioria das fêmeas ciclano. Mas, sim, ambas as fêmeas vão ser beneficiadas. Lógico que dentro da diferença ali com relação ao protocolo, momento de aplicação, dose, mas a pré-sincronização, ela é uma alternativa, sim, para todas essas fêmeas, tá? Que bacana! E é importante, né, Igão? Eu até já comentei isso aqui no comecinho, mas, assim, da gente ter uma expectativa do que a gente espera no nosso rebanho, né? Porque, por exemplo, a gente tem aí já uma taxa de preenhez do nosso rebanho, de acordo com os nossos animais, por exemplo, nas nossas condições. Então, é sempre importante que a gente saiba com qual cenário a gente está trabalhando, obviamente, e dar condições para que a reprodução expresse aquele potencial, né? Então, toda a nutrição, todo o conforto, no caso do porte, né? A questão do bezerro, de dar um suporte para esse bezerro para que ele consiga ser desmamado, enfim, e ter um bom desenvolvimento, para que a gente tenha essa reprodução que ande aí bem, tanto no corte quanto no leite, né? Exatamente, Bruna. É uma associação de fatores, né? Não adianta a gente... Às vezes a gente olha para o protocolo como sendo... Ah, não. Aquilo lá vai resolver o meu problema dentro das fazendas, né? O protocolo, ele não faz milagre. Então, a gente precisa ter realmente essa... Está alinhado com relação à expectativa do nosso resultado, né? A gente sabe que a reprodução, ela acaba sendo algo luxuoso ali. Então, se a vaca, ela não está bem, questão nutricional, questão sanitária, né? A própria questão de bem-estar animal, tudo isso vai fazer com que a gente tenha aí prejuízos com relação aos índices. E às vezes é por isso que o protocolo que o vizinho fez não funciona para a minha fazenda, né, Igor? Exatamente. Esse é um ponto, assim, fundamental. A gente fala em reprodução pessoal já logo na... Ah, qual que é o melhor protocolo? Qual que é o protocolo milagroso? E, na verdade, a gente precisa estar avaliando aí cada fazenda, cada situação realmente para a gente desenhar um melhor protocolo. O protocolo ouro, por conta que se a gente for pensar ali em termos de... Em média, né? A gente tem uma alta proporção de fêmeas apresentando esses problemas. Então, por isso que acaba sendo um protocolo bem interessante da gente estar utilizando, porque a gente acaba trabalhando com a maioria das fêmeas nessas condições. Por isso que é um protocolo que realmente entrega bastante resultado. Igão, então, assim, só para os nossos ouvintes ficarem bem esclarecidos, desenhe esse protocolo para a gente aqui, numa linha do tempo, para a gente saber exatamente o que a gente tem que fazer. Beleza, Bruna. Ótimo. Antes disso, eu vou só falar o que seria a segunda estratégia, né? Porque eu comentei da primeira, que seria a pré-sincronização. Certo. E a outra estratégia que compõe esse protocolo ouro seria o uso do sincroforte, né? Que é um GNRH no momento da inseminação naqueles animais que não demonstraram cio. Então, quando a gente junta essas duas estratégias, a pré-sincronização com o sincrogesto injetável e o uso do sincroforte no momento da inseminação nas vacas que não demonstraram cio, a gente está tendo aí um incremento médio de 10 pontos percentuais a mais, né? De preguês. Caramba. Nessas fêmeas que não expressaram cio, né? Então, é realmente um protocolo bem interessante, um protocolo que tem uma repetibilidade legal também. Então, saímos, tivemos um trabalho que foi publicado recentemente na SBTE, que é a reunião anual da Sociedade Brasileira de Tecnologia de Embriões, sob orientação do professor Marcelo Seneda, com mais de mil vacas avaliadas, todas as fêmeas sendo submetidas a esse protocolo de pré-sincronização. E aí, depois, eles dividiram os animais de acordo com a expressão de cio. Então, baixa a expressão, ou melhor, alta a expressão, média a expressão e sem expressão de cio. E eles pegaram esses animais que não demonstraram cio e dividiram para receber ou não o sincroforte. E eles tiveram um incremento de 10 pontos percentuais, algo, vamos dizer assim, repetindo os trabalhos anteriores. Então, a gente vê realmente uma repetibilidade, o que traz para a gente ainda mais força, vamos dizer assim, realmente mostrando que o protocolo ele é eficiente, independente da situação. Mais um desprezo para a gente falar que funciona, né, Igão? Então, hoje, o pessoal não pode ficar sem sincron gesto injetável e sincroforte dentro da fazenda, é isso? Resumindo é isso, Bruno. Resumindo é isso. Então, vamos lá. Coloca o protocolo bem explicadinho aqui para as pessoas conseguirem fazer aí. É claro que nosso time de campo está à disposição, mas para todo mundo conhecer esse protocolo. Beleza. Vamos lá, então, Bruna. Pensando no protocolo ouro, o protocolo que vai ser feito, então, para as fêmeas paridas da fazenda. Primípara, secundípara, multipípara. Então, pré-sincronização com o sincrogeste injetável na dose de 1 ml, 10 dias antes de começar o protocolo. Depois de 10 dias, a gente começa o nosso protocolo com 2 ml do sincrojol associado à inserção do sincrogeste dispositivo. Fazemos a retirada do dispositivo. Vamos falar ali no dia 8, que é um protocolo mais convencional, né? Normalmente, o pessoal faz essa retirada com 8 dias. Então, na retirada, a gente vai estar aplicando 1 ml do sincro-CP, 1,5 ml do sincro-ECG, que corresponde a 300 unidades internacionais, e 2 ml do sincro-CIL. E a gente faria, a inseminação faria também, nesse momento da retirada, o bastão marcador, para a gente identificar os animais que não demonstraram CIL. No momento da inseminação, no D10, a gente pegaria essas fêmeas que não demonstraram CIL, né? Que estiverem ainda com o bastão bem marcado, e aplicaria nelas uma dose de 2,5 ml do sincro-Forte. Esse seria o protocolo Ouro, o protocolo que está entregando excelentes resultados e trazendo maior produtividade. Esse é o brabo. Maior produtividade, maior lucratividade para as fazendas. Que bacana. E, assim, é interessante que a Orofino tem a linha completa, né, Igão? Tem o dispositivo, tem o sincro-CP, tem o sincro-Diol, e é interessante que pode adquirir a linha inteira, ter o nosso suporte técnico para saber realmente qual é o protocolo que mais se aplica em cada realidade, e aí a gente espera que esse protocolo consiga ajudar em cada sistema de produção. Exatamente. A Orofino tem a linha completa, uma linha robusta, com muitos estudos, né? Então, é a empresa aí que mais pesquisa, que mais se preocupa realmente em fazer, realizar a pesquisa para trazer resultado e melhorar a produtividade das fazendas. Então, é uma alinhada aí que a gente não pode deixar de ter dentro da fazenda. Bom, então agora todo mundo já sabe que sincro-forte, sincro-geste injetável tem que ter no protocolo de ETE, tem que fazer todas as considerações, claro, para cada animal, mas a gente não pode ficar sem. E queria ouvir de você, tem mais algum pulo do gato, alguma coisa que você, assim, falou, isso aqui também é legal de fazer para você que está nos escutando, que quer aumentar aí a sua produtividade, as suas taxas dentro do rebanho. O que a gente pode ter mais de alternativa? Tem alguma? Tem sim, Bruna. Conforme já foi comentado, a Orofina, por ser uma empresa que pesquisa muito, a gente fez também um trabalho aí com relação à aplicação do Evol, que é uma associação de sulfóxido de albendazol com o Ivermectina, aplicando no D0 do protocolo da IATF e tivemos também um resultado fantástico. Então, é algo que não teria, teoricamente, um manejo adicional, daria para a gente aproveitar o D0 do protocolo ali, do dia da inserção do SincroGest dispositivo e da aplicação do SincroDiol para estar fazendo também uma aplicação do Evol. Então, qual que era a ideia? Por muito tempo, a gente ficou pensando que o uso dessa Ivermectina, por exemplo, ou de um vermífico qualquer, ele poderia até comprometer os resultados de fertilidade. Na verdade, a gente viu que não compromete, pelo contrário, a gente pode até estar tendo um incremento na fertilidade, como foi o caso nesse trabalho do Evol, com mais de 2 mil vacas avaliadas e a gente tem uma taxa de prenhês de 56% no grupo que recebeu o tratamento com Evol versus 48,9% nos animais do grupo controle. Então, nós estamos falando também de um incremento bem interessante. Bem interessante. como não tem o manejo adicional, como a gente poderia estar aproveitando o manejo, eu acho que é uma estratégia interessante da gente trabalhar também, Bruno. Então, sincrogesto injetável 10 dias antes, associado ali no início do protocolo o tratamento com Evol e o sincroforte nas fêmeas que não demonstraram o CIO no final do protocolo. Eu acho que... Ah, louco, isso aí não pode ficar sem não, Igor. você previne os... É um endetoxida potente, né? Super eficaz, previne totalmente os verdes aí que incomodam tanto o sistema de produção e ainda melhor a reprodução. Exatamente, né? O Evol é um produto ímpar. A gente sabe de todas as qualidades do produto, um produto que está sendo extremamente eficiente, até mesmo contra cepas resistentes e agora também com sua vantagem aí dentro dos protocolos reprodutivos, né? Então, quando a gente usa dessas tecnologias, eu acho que... O que que acontece, né? A gente vai ser muito mais assertivo e pensando num ano aí onde a gente tem que realmente ser eficiente, a gente não pode abrir mão dessas alternativas. Com certeza. Show de bola. Então, a gente tem aí uma alternativa muito eficaz para a gente aumentar. realmente os índices reprodutivos da sua fazenda com o protocolo ouro. Dentro desse protocolo ouro, sincrogesto injetável, sincroforte. É super importante que a gente faça realmente o protocolo mais adequado para cada categoria, né? Então, isso é super importante a gente relembrar. O Igão passou aqui um script, né? Um cronograma certinho do que é o protocolo, mas, dadas as devidas indicações para cada categoria, é sempre bom a gente lembrar isso, né, Igão? A gente tem uma equipe bem completa no campo que pode ajudar aí a todos que precisem do nosso suporte técnico. Exatamente, Bruna. Então, a gente tem uma equipe no campo que está capacitada, né, para estar realmente indo nas fazendas e direcionando o melhor protocolo, a melhor estratégia para que a gente consiga otimizar os nossos resultados. E aí, Bruna, só ficou faltando acho que uma parte muito importante, né, que eu acabei esquecendo de falar, que é a questão financeira, né? Então, vou retomar um pouquinho ali a questão financeira do protocolo ouro, né, só para... A gente fez uma simulação financeira no qual, né, se a gente considerar ali 7% de aumento, né, ou seja, pensando em 500 vacas, nós estamos colocando 500 vacas no protocolo base, e 500 vacas no protocolo ouro e a gente vai ter 7% a mais de prenhês no protocolo ouro. Isso nos dá um ROI, né, para cada R$1 investido no protocolo ouro, a gente tem R$6 de retorno, considerando aí o bezerro já na média de R$1.300 entre macho e fêmea. Então, realmente, é uma alternativa muito interessante, né? Compensa. Não tem como. Compensa e compensa muito a gente fazer. Não tem como a gente pensar, eu vou incrementar com mais dois, três produtos e isso vai me custar muito mais. Não, na verdade, eu vou ter um retorno em cima desse investimento que me compensa demais. Então, excelente a sua pontuação aí no quesito economia, porque, realmente, isso importa bastante, é muito natural que o pessoal procure, às vezes, um protocolo mais em conta, um protocolo que, no total, ele é mais barato, mas a gente tem que ver o que realmente ele vai te entregar de resultado, né, Igão? Isso é o mais importante. Exatamente, Bruna, exatamente. Show de bola, Igão. Então, fica aí, né, a nossa sugestão de protocolo ouro. O Igão falou bastante dele, do que ele consegue trazer de incremento do Evol, né, um excelente endectocida da Orofino que também pode ser combinado no protocolo. Igão, te agradeço demais a presença, tenho certeza que o pessoal vai pensar com carinho no protocolo ouro e, caso o pessoal tenha alguma dúvida, peço que entre em contato com o nosso time Orofino. O Igor também está sempre à disposição aqui com a gente, ok? Obrigada, Igão. Obrigado, Bruna, obrigado, ouvintes. Fico no aguardo aí do convite para o próximo podcast. Opa, já está convidado. Até lá. Tchau, gente. Já vai ter mais estudos, mais coisas publicadas e aí é sempre uma atualização para o pessoal, né? Exatamente, Bruna. Exatamente. Gente, muito obrigada pelo tempo de vocês. Deixo aqui o convite para todos acompanharem as nossas redes sociais, o nosso Instagram, o nosso canal no Orofino em Campo, né? A gente sempre tenta manter o máximo de atualização para vocês, trazer todos esses pontos técnicos que a gente traz aqui também no Orofino em Cast. Os nossos materiais estão disponíveis também no nosso aplicativo Orofino Agronegócio nas plataformas. Então, tanto na App Store quanto na Play Store você consegue baixar, é gratuito. A gente tem bastante informação nos nossos aplicativos também e espero vocês no nosso próximo podcast. Tá bom? Fiquem com Deus e bora render! Tchau! 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 Tchau!